Eu vou dar em você, eu vou dar em você, viu? Ele tem cavalinha, mas não digo que foi que errou não, confundiu não, não digo que foi pesquisa não. Vamos colocar erros de gravações, né? Ele tá dizendo que não. Vou deixar, vou deixar gravar, vou deixar. Como manda você vir, deixa eu deixar aqui na porta. Então, eu perigo, gente, o Joppa, ele veio pra gravar esse vídeo três vezes. Deixa eu deixar, ele vem aqui, sei lá, mostrar um negócio no celular. Então, eu vou deixar esse erro de gravações. Meus amores, a gente ganhou peixe de ovo. E então, eu vou mostrar a vocês, olha, bastante peixe. Eu vou mostrar a vocês, se vocês conhecem esse peixe. Deixa eu fechar aqui. Olha, gente, esse peixe aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, deixa eu ver. Está dando pra ver? Dá. Gente, esse peixe, ele não tem escama. Ele parece sardinha, não tem escama, meus amores. Assim, agora que ele tem um cheiro, é um forte, um cheiro bem forte mesmo. E ele é bem lisinho, ó, bem lisinho. É, parece uma sardinha. E eu vou preparar ele, vou fritar. Eu nunca comi desse peixe. O nome dele é como, Alessandro? Tainha? É, Alessandro? Oi. É Tainha, não é o nome do peixe? É. Meus amores, o nome desse peixe é Tainha. Não sei se vocês conhecem ele. Agora eu vou preparar. Eu tirei só quatro, porque isso aí a gente rende bastante peixe aqui, porque no máximo eu frito quatro peixinhos. Então, meus amores, eu vou fritar. Vou colocar ele aqui. Olha só. Vou colocar. Ui, gente, meu celular ia ir ao chão. Vou dar uma lavadinha nele. Minha pia está limpinha. Gente, já aqui já tem mosca. E quando a gente coloca peixe na pia, aí sim. Vou lavar ele. O cheiro dele, eu... Eu tô beijo com o cheiro dele. É forte, meus amores. É um cheiro forte. Aí... Antes de preparar ele, ontem eu já... Antes de colocar na geladeira, a gente já tinha lavado. Gente, aparenta que, assim, as espinhas dele, sei... As espinhas dele não é miúda, não. O que eu vou fazer? Ih, de marinho, o cheiro é forte demais. Será que quando assar fica esse cheirinho? Mas o que eu vou fazer, meus amores, eu vou deixar ele de molho. É no vinagre. Pra... Sair mais ou menos esse cheiro. Coloco baixo no vinagre. E vou também... Colocar... Espremer o limão. Vou espremer esse limão. Porque enquanto ele vai ficando aqui de molho com o vinagre e o limão... Eu vou... Eu vou... Drobando ali a roupa que eu já apanhei. As moscas... Deve estar adorando. Gente, eu tô com... O meu dedo doendo. Então... Vou deixar no vinagre e no limão pra tirar. Não é cheiro de... Que ele esteja ruim, não, meus amores. É o cheiro mesmo dele. É o cheiro desse peixe. É esse cheiro aí. Mas eu gosto de colocar essas coisas, limão e vinagre, pra tirar mais, né? Então, meus amores, eu vou deixar aí. E vou agora, é... Drobar aquela roupa. Aí já, já eu vou pra preparar ele. Gente, e até que fim que eu vou começar o vídeo. Como vocês viram aí, o errozinho de gravação. Que a Alexandra passeu umas 500 vezes pra mostrar as coisas que ele fica precisando na internet. Aí vem me mostrar. Não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, eu vou deixar. Ele disse, não era pra deixar. Ele disse, eu vou deixar. Que é pra você não vir mais na porta. E então, meus amores, eu vou... Eu deixei lá o peixe de molho. Coloquei o vinagre, coloquei o limão, pra tirar aquele... Gente, na minha mão ainda tá um cheiro, o forte, sabe? Não... É cheiro do peixe mesmo. Ele é tipo um... Tem tipo que nem se fosse uma graxa, sei lá, no peixe. Alguma coisa assim. Mas, é... O nome do peixe não é... Não é tainha, não. O que eu disse é outro nome. Como é o nome, Alexandro? 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 Como é o nome do peixe? Ai, gente, ele tá escutando, tá lá no muro. Mas, então, meus amores, eu vou terminar aqui. Eu vou drobar todas as roupinhas, pra que não fique aqui na... Nessa cadeira, ocupando espaço. Vou drobar. Enquanto eu drobo essa roupinha, eu corro lá na cozinha pra poder preparar esse peixe. Acho que eu vou preparar ele todinho. Vou temperar com sal e vou colocar limão também. Talvez eu coloque tempero completo, mas não sei. E vamos lá, né, meus amores? Senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. E vamos lá, né, meus amores. E vamos lá, né, meus amores. Olha, meus amores, já terminei aqui, ó. E tá aí roupa, que é as minhas. Que é as camisas de Alexandre. Minha cama tá assim, bagunçada. Mosquiteiro, olha, gente, eu coloco isso mal, porque tá... Eu já costurei tanto, 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 que... Fica descosturando. Eu coloquei esse pano que tem alguns buracos lá em cima e se eu for costurar, vai diminuir cada vez mais o mosquiteiro. Então, tá nesse rojão. E eu não encontro, gente, um mosquiteiro mais bom, que dure muito tempo. Eu não encontro mais. Mas, enfim. Agora eu vou... Vamos lá pra cozinha. Meus amores, eu vou começar a fritar. E eu não fiz ele... Não cortei em rodelinha, né. Eu fiz o filé, ó. O óleo tá bem quente, gente. Ai, não tá aí também se esquente, não. Eu coloquei nessa panela pra não fazer tanta sujeira. E eu passei também na farinha de trigo. Vamos lá, meus amores. Eu vou deixar ele fritando aí, ó. Quando ele estiver pronto, aí eu vou mostrar como ele vai ficar. E eu vou também experimentar, porque eu nunca comi desse peixe, eu não sei o saborzinho dele. Meus amores, enquanto o peixe tá me fritando, eu vou fazer uma limpezinha aqui, porque... Nesse cantinho aqui de tempero, que a gente todo dia pega, todo dia, todo dia, e... Tipo o sujão, né. Mesmo na fralda, eu coloquei álcool. É um cantinho que suja muito, muito mesmo, porque... A gente tem que estar usando todo dia, todo dia, né. Porque... É um cantinho que a gente tem que mexer pra fazer a comida, pegar tempero. A organização dos potinhos vai ficar do mesmo jeito. E aí, meus amores, eu vou deixar a limpeza aqui de época. Não... Não há cor de tanta mosca. Eu tenho que comprar uns paninhos pra colocar no meu armário. Esse tecido aqui, gente, era uma... Era um paninho de Luísa. Olha, meus amores, aqui, ó, vai ficar do mesmo jeito o cantinho. Então... E agora eu vou olhar o peixe. Meus amores, terminei de fritar. Colocar o último pedacinho aqui e olha só. Gente, caro bem fritinho. Caro muito bonito. Então, eu vou... Então, eu vou... Eu vou experimentar. Vou experimentar pra ver como é que é. Espremer um limãozinho. A gente tá bem sequinho. A gente tá um delícia. A carne dele é muito boa. Muito boa mesmo. E, meus amores... Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha. Comente. Compartilhe com todos os amigos. E até a próxima, que eu vou ficar comendo aqui esse peixe. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.